Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha tarde pra vocês. Na verdade, gente, esse vídeo foi planejado, era pra ser uma coisa e aconteceu outra. Eu tinha planejado gravar o meu dia inteiro pra vocês, eu ia fazer almoço e tudo mais. Mas assim, gente, de noite o Saúl teve uma crise de tosse. Toda vez que eu ia pegar no sono, o Saúl tossia e eu não dormi nada. E aí ele acordou bem cedinho, ele acordou pelas sete horas e eu acho que eu tinha dormido uma hora de noite e ele acordou, gente. E eu tava capotada de sono e o Saúl acordou tossindo, tossindo, tossindo muito sem parar, gente. Tossia muito. E aí eu dei o celular pra ele assistir desenho, né? E eu mandei mensagem pro Naigo trazer marmita e falei que eu não ia fazer almoço. Gente, capotei o Saúl. Ficou do meu lado assistindo desenho. Eu dormi, gente, porque eu tava muito, muito com sono. E aí acordei praticamente quase meio-dia, né? E aí lá se vai o almoço, né? E tudo mais que eu ia gravar pra vocês. Mas, enfim, gente, no final dá tudo certo, né? Agora eu vou começar, então, a limpar a minha casa, tá? O vídeo vai ser bem legal, tá? Era pra ser diferente, mas mesmo assim vai ser bem legal mesmo. Bem motivacional. Espero muito que vocês gostem. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, tá bom? E assista o vídeo inteirinho pra vocês não perderem nada, tá bom? E assista o vídeo inteirinho pra vocês não perderem nada, tá bom? E assista o vídeo inteirinho pra vocês não perderem nada, tá bom? E assista o vídeo inteirinho pra vocês não perderem nada. E assista o vídeoание bastante, tá bom? Gente, olha só, o quarto tá todo limpinho, super cheirosinho, arrumado. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui. Olha aqui pra vocês, é a cor da água que saiu do quarto. Eu tô impressionada, parece que a gente entra até de botas aqui dentro, botas embarradas, não é possível. Mas é que, na verdade, a última vez que eu passei pano aqui no quarto foi na faxina que eu dei na quinta-feira. Depois só vim varrendo mesmo. E pra vocês verem, a gente não entra, gente, de maneira alguma, a gente só anda assim, ó, de pantufa aqui dentro. Pantufa, ó, de pantufas limpinhas, ó, limpíssimas mesmo. Esses últimos dias tem ventado bastante, então não sei se entrar vento com poeira pra dentro da casa só pode, gente, porque não é possível sujar tanto. Agora, minha gente, eu vou vim dando uma geral aqui no meu banheiro, ó. Eu tomei banho, ficou tudo jogado e tem que trocar aquelas toalhas. Tem até urso do Saúl ali em cima, vou pôr pra lavar esse urso. Tirar essas bagunças daqui, trocar lixo. E tem muita coisa pra fazer, gente. Tchau. 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 Gente, casa toda limpa, graças a Deus. Olha só como tá tudo limpinho. Tudo muito limpo mesmo. Aqui, gente, nesse cantinho aqui que fica os calçados, limpei toda essa, esse negócio aqui, né, de pôr os calçados. Tava grosso de pó. Eu acho que eu vou ter que trocar essa minha plantinha aqui pra um vaso maior. Tá vendo que ela já tá aparecendo a raiz ali em cima, ó. As raízes dela já tá aparecendo na terra Eu vou ver se eu compro um vaso Semana que vem, vou trocar Porque ela era bem pequenininha, gente Ela tá crescendo com uma beleza Graças a Deus, né? E ó, tudo limpinho ali Aqui, gente, na cozinha Como o Nagu pegou marmita hoje, né? Eu nem sujei louça e dei ontem Eu tinha passado pano tudo aqui Porque ontem a gente tava uma sujeira essa cozinha Eu pensei, não, vou passar pano Aí eu limpei tudo e hoje amanheceu limpinho Aí a única coisa que eu fiz foi limpar a mesa E lavar isso aqui Só isso que tinha de louça, ó Então por isso que eu nem filmei pra vocês, né? Porque, ó, fogão também tá limpo, né? Como eu não fiz almoço Fica tudo limpinho, ó Tá até brilhando aqui o chão E aí o banheiro, né? Eu limpei, olha só como ficou Vocês viram como que tava, né? Tava um calço de banheiro Ficou super limpinho Bem cheirosinho E aí aqui o quarto saiu Eu também limpei tudo ontem, ó Tá tudo bem limpinho, organizado A caixinha de brinquedo tava toda esparramada aqui no chão Mas antes de ir pra escola Ele ajuntou e colocou tudo aqui Só tenho que pôr ela lá no cantinho dela Mas tá tudo certinho por aqui No quartinho do Saúl também Gente, agora eu tô com esse baldo aqui Cheio de roupas Somente roupas do Saúl Só passa as roupas dele Gente, as minhas do Naigo Praticamente a gente não passa, não E aí, gente, eu não vou passar mais com o ferro E eu vou dar uma diquinha Deixa eu pôr elas aqui em cima da cama já, ó Eu vou fazer tudo aqui em cima da cama Tem algumas aqui que não precisa passar E tem uma calça de zunai também que eu tenho que tirar Já separei aqui Todas as que precisam passar mesmo E eu não vou passar com o ferro, não, gente Depois que eu aprendi isso Essa diquinha que eu vou passar agora pra vocês Eu não utilizo mais o ferro Ainda mais agora que eu nem mesinha, né? Mas tenho a mesinha de passar roupa Eu doei, né? E tava sendo muito ruim eu passar roupa com o ferro aqui na cama Teve até um cobre de leito meu que ficou meio manchado do ferro Não, não dá mais E aí eu descobri uma diquinha maravilhosa Que é passar roupa com álcool, água e amaciante, gente Isso mesmo, aqui, ó Não tem uma medida Se você coloca o tanto que você pôr de água Você coloca de álcool, tá? Se você for pôr meio copo de água Você coloca meio copo de álcool E aí você coloca uma colher ou duas colheres de amaciante O amaciante, gente, só serve mesmo pra dar cheirinho na roupa E essa misturinha é incrível, gente Porque além de passar roupa Ela deixa cheirosa A gente vai pegar a roupa, né? No guarda-roupa fica cheirosa E aí você vai pensar Nossa, mas Cláudia Funciona mesmo? Sim, gente Eu vou mostrar pra vocês como que realmente passa Porque o álcool, vocês sabem que ele esquenta, né? Então, gente Funciona E é muito mais prático e rápido Pra quem detesta, assim como eu, passar roupa, gente Porque eu sempre falei pra vocês que eu nunca gostei de passar roupa Olha só, gente Essa blusinha aqui do Saúl Ela tá super amassada Olha Vocês estão vendo? Tá muito amassada E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma misturinha E vou borrifar aqui por cima da blusinha dele E o legal é que seca muito rapidinho Porque o álcool, né? Ajuda a secar E aí, o que eu venho fazendo, gente? Eu venho Borrifo e passo a mão por cima Ó Vocês já viram que já desamassou, gente? Olha só A diferença E aí, gente Eu vou fazendo toda ela aqui Pra mostrar pra vocês E é rápido demais, gente Pra mim foi uma descoberta mesmo Porque eu não aguentava mais passar roupa Às vezes no verão Né? Que é bem quente E tem que ficar passando roupa Ah, meu Deus Não dá E eu só passo mesmo no ferro Só vou passar mesmo no ferro Camisa social do Nike Que daí tem que fazer aquela marquinha aqui Sabe? Senão eu não vou mais passar roupa, não Só Vai ser assim, gente Porque Não dá Olha só, gente Ficou Bem Bem desamassada Ficou bem passadinha Claro que não vai ficar igual o ferro Mas, gente Olha só Depois que o álcool seca Depois que a gente guarda a roupa Que a gente vai pegar pra vestir Ela vai estar igual Como se fosse passada com o ferro Porque daí a roupa vai estar bem Bem descansada Então é isso, gente Agora eu vou passar essas outras aqui Com a minha misturinha milagrosa Que eu amo Se você é assim como eu Não gosta de passar roupa É só fazer isso, gente Que vocês vão amar Não gosta de passar roupa Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Até que não tá cheirando. Graças a Deus, vou estender já. Pra evitar aquele cheiro horrível que dá nas roupas. Eu só lembrei mesmo porque eu tava passando as roupinhas do Saúl. Senão ia ficar aí, gente, eu acho. A não ser que eu lembrasse mais tarde. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí Prontinho, gente. Estendi aqui, ó. As mais leves eu vou estender aqui. E as roupas mais grossas, como essas blusas de moletom, ó. E calças jeans e blusa de lã. Estendi aqui nesse outro varão. Gente, agora eu vou tirar o esmalte da minha unha, que eu fiz aquele vídeo do Spadei, né? Que tá lá no canal. Olha só como que já tá feio, tá vendo? E eu só tenho esse pedacinho de algodão que ainda que tá usado, gente. Aff, eu vou ter que comprar mais. Não posso perder. E aí eu vou tirar porque tá feio já. Eu passei quando sexta? Sexta-feira de tarde? É, até que durou alguns dias. Mas esses últimos dias aí eu não mexia muito na água, não. Se não, já tinha saído tudo. Mas eu vou tirar tudo, vou passar um bem clarinho, eu acho, né? Não sei, vou ver o que que tem ali. Vou passar outra cor. Porque amanhã a gente já tem um médico, eu tenho o meu preventivo pra fazer. Vocês costumam fazer preventivo, gente? Eu faz mais de... Faz uns dois anos, que é a última vez que eu fiz. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer esse preventivo, né? Porque a gente tem que se cuidar, né? Saúde também, né? Prontinho, gente. Passei um nude mesmo, ó. Tá vendo? Nem dá quase pra ver, mas... As últimas vezes que eu pintei minha unha, eu pintei com cores fortes. E aí dá uma enjoada, né? E agora eu passei um nude mesmo, só pra não ficar sem nada. Olha quem chegou da escola, Pris. Mas, mamãe, a mão tá aqui, ó, irmão. Deixa a mãe ver isso aí. Olha só, gente, era dia da família, ó. No sábado. E ele, ó. Filha, aqui é você. Uhum. Caramba, filha, agora que a mãe viu. É você aqui, ó. Fotinha segurando o coração. Uau! Que legal! E aí ele chegou mostrando aqui a família, mas aqui não tem a Malu. Ele falou que só tá o look. Gente, que legal! E daí ele falou o quê? Ele chegou, me abraçou, falou mamãe te amo. Mamãe, deixa eu ver. Olha o que tem aqui. Ah, que bonitinho. A tua família, né? Esse aqui é quem? É o... É o... É o look. É o look. E esse daqui... Ah, esse daqui é... Eu acho que esse daqui é o look. Esse daqui é a Malu. Esse daqui é o mamãe. Esse daqui é eu. Esse daqui é o papai. Esse daqui é a minha foca. E esse daqui quando é o ninho. Vou fazer bolinho de chuva pra gente comer. Bolinho de... Oh, meu amor, que tosse. Bolinho de chuva de cenoura, gente. A minha amiga Val, que tem canal aqui no YouTube, ela vive fazendo esse bolinho de chuva. E ela faz com calda de chocolate. E eu fico babando. E aí, hoje eu pedi bem certinho pra ela como que faz. E eu vou fazer, né? Pra mim, pro salzinho comer. Gente, o canal da Val é esse daqui, ó. Tá? Ela tá ali, ó. Fazendo já os bolinhos, né? E, gente. Nossa, essa mãe fica tão gostosa olhando assim que não dá. E aí, aqui, ó. Com o app da Amazon, você compra milhares. Ela deixou aqui na... Na descrição do vídeo. Aqui, fixado, aqui, ó. Eu vou fazer, então, gente. Aí, se fica bom, já já tá. Porque é a primeira vez que eu vou fazer. Aí, eu passo a receita até chegar a receita. E aí, eu passo a receita até chegar a receita. Coloquei aqui, gente, na panela banha, ó. Pra me fritar. Eu só frito as coisas na banha, gente. E aí, enquanto tá ali derretendo, né? Banha, eu vou ficar esse chocolate aqui em barra, ó. Que eu vou fazer... A Val faz com Nescau. Mas, como eu tenho, né? Esse chocolate aqui, ó. Essa barra aqui, eu vou picar todo ele. Aí, eu vou derreter em banho-maria. Vou misturar o creme de leite. Pra daí, quando os bolinhos ficarem prontos, a gente pegar e mergulhar ele assim no chocolate. Que é uma delícia. Fazia muito tempo que eu via a dona Val fazendo. Falei, ah, não. Vou ter que fazer. Porque parece ser muito bom. E hoje tá um dia maravilhoso, né? Pra comer, né? Porque tá um dia frio. Um dia frio. E faz um chazinho. Né, filha? Chazinho, Fabinho. Já tá de olho no chocolate aqui, né, fiadinho? Gente, acho que já deu ali a banha. Acho que já esquentou. Pelo que eu via a Val fazendo, eu não sei, gente. Será que eu... Eu nunca fiz bolinho de chuva. Acho que é assim que eu vi ela fazendo, ó. Ela pega na colher um pouco. Ai, meu Deus do céu. Que Deus me ajude que dê certo. Ela pegava na colher e fazia isso. Pelo que eu vi no vídeo, era assim. Nossa, mas isso aí tá ficando achatado. Ai, meu Deus. Gente, desliguei aqui o fogo e vou parar com esses bolinhos. Acho que deu muito ruim. Primeiro, não ficou com o formato, né, que devia ficar. Mas o que mais tá me incomodando, olha só. Gente, eles estão ficando muito encharcados. Olha isso. Olha isso. Não tem condições. Eu tirei uma formada. Vou pegar aqui da forma, ó, pra vocês verem. Olha só, gente. Tá vendo? Olha isso. Isso aqui é pura banha, ó. Não sei. É que a Val fez com farinha de trigo. Essa daqui eu fiz com farinha sem glúten, né? É uma farinha pronta sem glúten. E o staval fica bem redondinho e super sequinho. E por que o meu tá ficando pura banha? Não tem condições, gente. O gosto até tá bem gostoso, sabe? Uma delícia mesmo. Mas olha... Jesus. Gente, por isso vocês me pedem receita aqui no canal. Eu não trago, gente. Porque aqui em casa tem que ser tudo sem glúten. Aqui em casa tem que fazer tudo sem glúten, gente. E dá ruim. Dá muito ruim. Eu não sei fazer essas coisas sem glúten. Olha. Pura banha, gente. Só sugi um monte de louça. Se eu faço alguma coisa com essa massa aqui, pra não jogar ela fora. Eu acho que eu vou voltar pro liquidificador. Vou pôr mais um ovo. Vou fazer como se fosse um bolo de cenoura. Gente, fiz uma massa aqui, ó. Como se fosse de bolo. Vou pôr pra assar, gente. Se der certo, ok. Se não der certo, né? Porque era essa massa que foi feita pra fazer bolinho de chuva. Mas eu dei uma ajeitada nela aí. E vou fazer como se fosse um bolo. Vou deixar aí pra assar. E tomara, gente, que der certo. Porque agora eu fiquei com muita vontade de comer esse bolo. Sério. Gente. Ai, ai. Eu tô rindo aqui pra não chorar, viu? Hoje foi o dia do dar errado minhas coisas. Olha isso. Claro, né, gente, que o bolo ia dar errado também, né? Porque a massa não foi feita, né? Pra fazer bolo de cenoura. Ficou tipo abatumada. Eu não sei explicar. Ó. Tá vendo o jeito que ficou? Ficou uma hora lá no forno e a massa nunca assa, gente. Não. Infelizmente, sem bolo hoje, gente. Gente, olha só o que eu fiz com o bolo. Essas partes aqui. Essa parte aqui de baixo, que ficou na forma de baixo. Eu fui tirando e dá pra comer, né? Porque essa aqui ficou bem assadinha, ó. Deu, Saúl, tamo comendo, ó. Porque a massa ficou muito boa. Ó. Deu pra comer tudo, ó. Essa parte aqui, ó. Aí, essa outra aqui não tem mesmo o que fazer. Ficou tipo encruada. Acho que é essa a palavra certa. É encruada. Eu, Saúl, tamo comendo, né, Saúl? Pelo menos não vamos ficar 100% com... Vai tomar água? Pelo menos não vamos ficar 100% com vontade, né? Deu pra matar um pouquinho da vontade. Quer, Luque? Uh-uh. O Luque não pode. Filha... Eu quero! Eu quero porque eu sou Luquinha. Que o que falou, mamãe? Hum? E o Saúl, sim. O Saúl tá comendo. Tô comendo as casquinhas queimadinhas. Deu pra aproveitar, né? Pelo menos não foi tudo pro lixo. Mas é isso, gente. Eu vou já finalizar esse vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Infelizmente, deu ruim aqui no meu bolso. Deu muito ruim. Mas é isso, né? Acontece. É a primeira vez que eu faço esses bolinhos de chuva sem glúte. Já fiz com farinha de trigo, dá muito certo. Mas sem glúte, gente, não dá. Não dá mesmo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu joinha. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!